No capítulo sobre o povo de Deus, do documento conciliar Lumen Gentium, o concílio nos fala de três categorias relacionadas com a igreja. O povo de Deus, primeiramente os cristãos católicos, depois aos cristãos não católicos, em terceiro lugar aos não cristãos. Sobre cada um deles poderíamos refletir, e o nosso pensamento da vez passada que aqui estive falando, lembrei os cristãos católicos. Hoje a minha intenção é refletir sobre os cristãos não católicos. São aqueles que foram batizados, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São aqueles que creem em Deus que é Pai, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e Deus Espírito Santo. Temos muito de comum, muita coisa que nos une, até dizia o bem-aventurado João XXIII, mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. E de fato, nos une particularmente uma fé profunda em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E se há coisas que nos unem, nem tudo nos une, pelo contrário, existem diferenças profundas. E não podemos absolutamente dizer que somos a mesma coisa. Não, nós somos católicos, nós somos incorporados na igreja, e aceitamos integralmente a organização da igreja, que tem o Papa como cabeça visível da igreja. Temos a doutrina de Jesus Cristo transmitida tradicionalmente pela igreja, desde os apóstolos, desde Jesus Cristo. E temos ainda todo o governo da igreja, a hierarquia da igreja. Ora, o que nos distingue, e é a diferença profunda, o que nos distingue dos cristãos não católicos, nós chamamos os crentes, é um nome comum que se usa, é, por exemplo, eu digo três coisas. Primeiro, a Eucaristia. Os nossos irmãos cristãos não católicos, não têm a Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus, de que são sinal o pão e o vinho. Não são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. São sinais sacramentais. Significam, portanto, e realizam a imolação de Cristo na cruz, imolação precedida pela instituição da Eucaristia, na última ceia realizada por Jesus, junto com os apóstolos. A Eucaristia nos distingue profundamente. Eles têm a ceia, mas não têm a Eucaristia. Outra coisa que nos diferencia profundamente, é claro, além da Eucaristia, é o Papa. O Papa, para nós, é o sucessor de São Pedro e é o chefe dos outros apóstolos, chefe da igreja, é sucessor de São Pedro. E por isso mesmo, eles não têm como norma para seguir o guia, o Papa, não. E depois, além da Eucaristia e do Papa, todo mundo sabe, Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. Isso também nos distingue. Eles não têm, não somente a devoção, mas até a fé. É, no todo privilégio, a singularidade da escolha de Maria por Deus para ser a Mãe Santíssima do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Por isso, nós temos nos cristãos não católicos, aproximações, mas muita coisa que nos diferencia e por isso mesmo a eles todo respeito, mas com a identidade nossa, a identidade católica, que de fato tem diferenças profundas daqueles que são como nós, cristãos, mas não são católicos. Mãe Santíssima do Salvador da humanidade, Jesus Cristo.